Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora com as oportunidades de emprego para esta segunda-feira, direto da Casa do Trabalhador. Alfredo Neto, como que estamos de vagas para hoje na Casa do Trabalhador? Bastante, Ana. Aproximadamente 286 vagas lá na Casa do Trabalhador nesta segunda-feira. Para quem quer começar com o pé direito a segunda-feira, vamos aí destacar as principais que estão em evidência. Ajudante de reflorestamento, 5 vagas, 4 vagas, na verdade são 6 vagas para auxiliar de carga e descarga de mercadorias. Ajudante de eletricista, 2 vagas, 6 vagas para assistente de engenharia na construção civil, 3 vagas para auxiliar de cozinha, 5 para atendente de lojas, 16 vagas para auxiliar de jardinagens na conservação de vias permanente. Essas aqui estão difíceis de ser compreendidas há cerca de 30 dias. Elas estão aí sendo ofertadas, 16 vagas para auxiliar de jardinagem na conservação de vias, 20 vagas, vamos lá, 20 vagas para auxiliar de logística e também tem 5 vagas para borracheiro, 5 vagas para camareira de hotel, 4 para consultor de vendas, 3 vagas para eletricista ou eletrotécnico, 10 vagas para jardineiro, 2 vagas para mecânico de manutenção, 10 vagas para motorista carreteiro, 6 vagas para motorista de caminhão, 1 vaga para motorista de caminhão guindaste ou muque, 4 vagas para motorista de carro de passeio, 8 vagas para oficial de serviços gerais de manutenção e edificações, 7 vagas para serviços gerais de manutenção, 10 vagas para oficial de serviços de manutenção, 6 vagas para operador de caixa, 3 vagas para pedreiro, também aí são 5 vagas para servente de obras e 2 vagas para técnico florestal. Essas e outras vagas estão disponíveis na Casa do Trabalhador e também no site RCN67JPNews com as demais e todas as vagas disponíveis para os diferentes setores. Lembrando que a Casa do Trabalhador fica na rua Doutor Munir Tomé, no centro de Três Lagoas, próximo ao Mercadão Municipal, próximo ao Shopping Popular e lembrando que o horário de funcionamento é das 7 às 17, não fecha para almoço e as pessoas podem comparecer levando a carteira de trabalho e um documento com fotos. Então, vamos lá.